Oi pessoal, nós vamos começar hoje a leitura desta atividade aqui do Aprender Sempre. Vocês não têm esse volume, então eu vou ler aqui para vocês, com vocês, tá bom? Você conhece o livro Contos da Rua Brocá? Peça ajuda de uma pessoa de sua família ou seu responsável e observem a seguir o índice desse livro. Índice, prefácio, 9. O que será esse 9, hein? Quem disse que é o 9 significa que o prefácio do livro está na página 9, acertou. A Bruxa da Rua Mofetar, 19. O Gigante de Meias Vermelhas, 29. O Par de Sapatos, 41. Scooby-Doo, A Boneca que Sabe Tudo, 49. Romance de Amor de uma Batata, 63. A História de Luz do Cru, 73. A Fada da Torneira, 87. O Diabinho Bom, 103. A Bruxa do Armário de Limpeza, 123. A Casa do Rio Pedro, 141. O Príncipe Blubi e a Sereia, 153. O Porquinho Malandro, 173. Não sei quem, não sei o que, 193. Saiba mais. Mas, o autor do livro é Pierre Griparri, um escritor francês que diz ter produzido todos esses contos baseados nas histórias que ele e as crianças da Rua Broca construíram após ouvir histórias que surgiram a partir dos moradores da Rua Broca. Nesta Rua, o segundo escritor, não moravam apenas parisienses, um russo e franceses, eles tinham em comum uma característica. A Rua Broca adoravam histórias. Esse livro foi publicado em 1966. Eu tinha seis anos, viu gente, nessa época? Observe o último parágrafo do escritor após escrever várias informações sobre a Rua Broca. Também não tenho mais nada a dizer, a não ser que desejo uma boa leitura para meus amiguinhos da Rua Broca, de outros lugares e do mundo todo, 1966.